Senado aprova MP que ampliou o uso da poupança digital para recebimento de benefícios. Benefícios que eu estou falando aqui não é aposentadorias, nem benefício LOAS, como alguns canais colocou aí que o INSS iria fazer mudanças para recebimento de BPC LOAS e aposentadorias auxílio-doença. Nesse momento não é desse tipo de benefício que essa MP está falando, e sim FGTS, PIS, auxílio emergencial, onde as pessoas estão recebendo esse tipo de benefício através de uma conta poupança digital, que agora basta ser sancionada pelo presidente, porque a Câmara já aprovou, o Senado já aprovou agora no dia 1º de outubro e segue agora a passação do presidente. A partir daí pode virar de fato lei, tá bom? Então se os bancos aderirem essa nova fase, esse novo tipo de conta, a pessoa que é o titular tem que ir se dirigir ao banco, autorizar esse tipo de conta para ter acesso ao depósito do seu benefício. Não é simplesmente ter uma conta digital e você vai receber o seu benefício através desta conta. que fique aqui bem claro, porque eu prefiro ter 200 visualizações em um vídeo e falar a verdade, de que ter 100 mil visualizações e falar aquilo que apenas as pessoas querem ouvir, mas que não é verdade ou é meia-verdade. Para mim não existe meia-verdade, para mim existe é ou não é, certo? Bom, vamos entender aqui um pouquinho. O Senado aprovou por unanimidade, nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, com 67 dos votos, a MP 982-2020, medida provisória que amplia o uso da poupança digital para recebimento de benefícios sociais do governo federal, entre eles a bônus salarial anual, no caso do PIS, e saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Os senadores aprovaram o mesmo texto que havia sido aprovado dias antes pela Câmara dos Deputados, na forma de um projeto de lei da Convenção do PLV 39-2020. Como foi modificado no Senado, o texto segue agora para a sanção do Presidente da República. Então, nesses próximos dias aí, ou quem sabe essa semana que entra, já vai estar aí no diário oficial, certo? Originalmente, a poupança social digital foi criada em razão da pandemia, para receber depósito do auxílio emergencial de R$ 600,00, o conhecido CoronaVolch, em nome de beneficiários que nunca tinham aberto nenhum tipo de conta na Caixa Econômica Federal. O parecer aprovado por deputados federais e senadores prevê também a emissão de cartão de débito pelo governo. Além disso, quaisquer instituições financeiras poderão emitir cartão físico para a movimentação dessa poupança social digital, o que era proibido no texto original. Então, fez a modificação desse texto aí, e foi aprovado pela Câmara, com essa modificação, foi aprovado no Senado e agora segue para a sanção aí do Presidente. Olha, desde a edição dessa MP, no fim de abril, a poupança digital Caixa Tem, pode ser usada para recebimento, além de benefício emergencial, do benefício pago ao trabalhador no caso de jornada de trabalho reduzida ou contrato suspenso na Lei 14.020, barra 2020, também do saque extraordinário do FGTS, no caso aí que está sendo pago, e pela MP 946, barra 2020, cuja essa vigência foi encerrada no dia 4 de agosto. Por quê? Porque quem tem direito a receber esse saque extraordinário do FGTS já foi todos debitados na conta digital e agora basta a pessoa esperar a sua data de nascimento para ter acesso a esses valores, se caso tem o direito. Certo? Então, essa MP 946, barra 2020, já foi extinta. O que está agora valendo é a MP 982, barra 2020. Certo? Pelo projeto de lei da Convenção, aprovada nesta quinta-feira, dia 1º, A poupança social digital poderá receber depósito de todos os benefícios sociais pagos pela União, Estados e Município, exceto, no caso não pode ainda, os de natureza previdenciária, como aposentadoria, auxílio-doença. O texto permite, no entanto, que a conta seja usada para depósito de benefícios previdenciários se a pessoa autorizar expressamente a abertura desse tipo de conta ou utilizar de outra que já existe em seu nome. Exemplo, você tem essa conta digital agora, que foi feita para o auxílio emergencial, você está recebendo um benefício e você quer começar a receber esse benefício através da sua conta digital, da sua poupança digital, porque você recebe esse benefício que você está recebendo através de uma conta do banco e do INSS, uma conta vinculada aos dois órgãos, mas não é sua. Certo? Então, você quer receber esse valor desse benefício através dessa conta, começar a utilizar, de fato, essa conta que foi aberta agora por causa do auxílio emergencial, você deve se dirigir ao banco, pedir aí a atualização, a modificação aí de uma conta para outra, a transferência desse benefício para essa conta que está em seu nome e que é uma conta poupança digital e não uma conta física, tá bom? Então, é só nesse caso. Tinha pessoas aí falando que o INSS já ia fazer modificações de recebimento para benefícios, e isso não é verdade. Tem essa possibilidade se a pessoa ou titular buscar isso, mas não é para todos, não é livre, não é automático, certo? Olha só. O relator da matéria, o senador Jacques Wagner, do PT aqui da Bahia, não acatou nenhuma das emendas apresentadas pelos senadores, pois considerou que as modificações feitas pelos deputados deixaram o texto satisfatório. Ele destacou que o projeto de conversão já aumentou em relação ao MP original de 1 para 3 as transferências eletrônicas que o titular da conta digital tem direito a fazer mensalmente, sem custo, para qualquer instituição financeira autorizada a operação pelo Banco Central. Número de que ser ampliado por resolução do Banco Central, caso estenda, entenda necessário, a partir da análise da utilização desse tipo de serviço nas contas tipo poupança social digital, observou aí Wagner. O texto aprovado mantém a proibição de emissão de cheque, cobrança de tarifa. Também poderá ser feito ainda pagamento do boleto pela poupança digital, certo? Já no caso, desculpa pessoal, no caso do FGTS, em relação aos saques emergencial, a medida determina que os valores ficarão disponíveis nessa conta digital, aberta de forma automaticamente pela Caixa Econômica, até o dia 30 de novembro de 2020. Caso não haja movimentação, os recursos voltarão para a conta vinculada do trabalhador no fundo autorizado pela Caixa, conforme a rentabilidade do FGTS. Quando estava em vigor, a MP 946 permitia ao trabalhador pedir um novo saque após o retorno dos recursos, desde que solicitasse isso formalmente até o dia 31 de dezembro. Mas esse saque era de 1.045, mas se for extinta, não pode mais fazer esse tipo de pedido, certo? Agora, a abertura dessas contas tem uma regra. A poupança digital poderá ser automática, a conta obedecerá mais as mesmas regras da poupança tradicional, podendo ser fechada a qualquer momento, sem custo, de forma simplificada, ou mesmo convertida em uma conta corrente, ou de uma poupança em nome do próprio titular. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, pedir a ampliação dos serviços vinculados à sua conta e dos limites. Então, nessa conta digital, você pode fazer aí modificações, tanto no limite, quanto outras regras, outros direitos que você tem numa conta comum, certo? É só você ir ao banco, conversar com o seu gerente e fazer essas alterações no qual você tem direito, tá bom? O texto original, o limite de movimento soma de depósitos e retiradas, era de 5 mil, mas o projeto de conversão aprovado fixa esse valor para total de depósitos mensais. A proposta também proíbe a instituição financeira de usarem benefícios depositados para quitar dívidas ou abater saldos negativos que você tenha em outras contas. Jacques Wagner também afirmou que, seu parecer, toda a mídia de relacionamento digital de baixo custo com a instituição financeira deve ser incentivada, certo? Por quê? Porque muitas pessoas hoje de baixa renda não têm aí direitos de ter uma conta num banco, né? Muitas pessoas, milhares delas, passaram a existir no sistema financeiro por causa do auxílio emergencial. E o banco agora quer aproveitar aí esses milhares de contas que foram abertas de forma automática para manter essas contas aí definitivas, certo? E colocar aí essas pessoas ativas em seu sistema financeiro. Depositando, usando para pagamento de benefícios, transformando em uma conta poupança, né? Tudo isso faz aí a ligação entre o trabalhador de baixa renda e os bancos, no caso a Caixa Econômica Federal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua atenção. Eu sou Verosa Figueiredo e hoje é 4 de setembro de 2020. Bom dia!